Ótima tarde para todos vocês. Está começando mais uma edição do Tarobá Esporte em dia de jogo treino do Londrina. Hoje, às 13h30 da tarde, no Estádio do Café, o Tubarão recebe o Operário de Ponta Grossa, que é o atual campeão paranaense e se prepara para a disputa da Série D, a 4ª Divisão do Futebol Brasileiro. E atenção, sócios torcedores, este jogo treino vai ter portões abertos para vocês e apenas para vocês. A informação foi divulgada de um ticicicíssima hora, entrou no site oficial do LEC por volta das 11h da manhã, mas é a informação, portão liberado para sócio torcedor, jogo treino entre Londrina e Operário. Talvez seja um mistério além do normal, porque o time pode ter novidades. Com todos os atletas à disposição, o jogo treino contra o Operário de Ponta Grossa vai ajudar o técnico Cláudio Tencate a preparar o time para o próximo confronto da Série C contra o Brasil de Pelotas. A partida, que será no dia 28, tem um gostinho especial para dois jogadores. Aquele jogo, em novembro de 2014, foi a última vez que o volante Bidia e o goleiro Marcelo Rangel foram relacionados para um jogo de competição nacional. Depois de terem cumprido seis jogos de punição, agora eles passam a ser opções novamente. Agora é aliviado, poder estar à disposição do professor para voltar aos jogos. E como eu digo, até comentei com os companheiros, semana passada, como você ir para uma festa de casamento, na parcerimônia, chegar ao horário da festa, você acontecer um imprevisto e você ficar fora. É a mesma coisa que a gente treina diariamente, vai chegar no dia de jogo, você acaba por um imprevisto, por uma punição, você ficando fora. A partida de logo mais contra o Operário pode ser o único jogo que o Londrina vai fazer durante esses 20 dias de recesso. E para os jogadores, a partida é fundamental para não perder o ritmo. É diferente o treinamento de você fazer uma partida com a intensidade de jogo, né? Então acho que faz totalmente a diferença e vai ser importante para a gente ter uma noção ainda do que a gente tem para melhorar nesses dias que faltam. A partida no Rio Grande do Sul está marcada inicialmente para as 11 da manhã em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Eu até acho que vou preferir jogar de manhã, porque quando você fica no domingo geralmente concentrado e joga muito tarde, eu acho que você fica muito moroso, sabe? Você perde muito do dia e você fica mais lento. Eu acho que o jogo de manhã vai facilitar a gente acordar mais disposto, mais preparado para que a gente possa fazer uma partida boa. O horário e o local ainda podem ser alterados. Isso vai ocorrer se o estádio do Chavante, em Pelotas, que passou por reformas recentemente, receber os devidos laudos de segurança. No elenco Alves Celeste, o sentimento é de que a mudança de horário ou local pouco importa. Se vai jogar 11 horas da manhã ou à noite, lá no Rio Grande do Sul, no frio, no calor, eu acho que isso não atrapalha nada não. Só para dar uma informação sobre esse próximo adversário do Londrina na Série C. O Brasil de Pelotas fez um jogo treino também ontem contra o time desconhecido ali da região, o Benites Sports, e venceu por 2 a 0. Ainda sobre o Brasil de Pelotas, a partida contra o Londrina está marcada para Novo Hamburgo, mas pode sofrer alteração de local. O estádio Bento de Freitas estava interditado desde fevereiro deste ano, após parte da arquibancada ter caído no jogo contra o Flamengo em partida válida pela Copa do Brasil. O estádio já passou por reformas e, de acordo com informações da imprensa gaúcha, nesta quarta-feira, representantes da Comissão Nacional de Inspeção de Estádios autorizaram que o local volte a receber jogos. Mas, para isso, a capacidade vai ser reduzida pela metade. A autorização é de um público máximo, agora, pouco superior a 5 mil torcedores. Antes deste laudo da Comissão Nacional de Inspeção de Estádios, o estádio Bento de Freitas já havia recebido autorização dos bombeiros e também da Brigada Militar, que é o nome que se dá à Polícia Militar do Rio Grande do Sul.